Música Após as manifestações de junho, governo e partidos passaram a refletir sobre a nova forma de organização social no Brasil. Por esta razão, o governo gaúcho se adiantou no diálogo com ativistas políticos e da comunicação. Compromisso de fazer uma gestão dialogada, democrática, participativa, uma co-gestão entre sociedade e Estado. Ou seja, integrando diversos mecanismos e ferramentas de democracia que pudesse garantir uma participação, um protagonismo maior da sociedade. Até esta sexta-feira, blogueiros progressistas, jornalistas da mídia alternativa, intelectuais e estudiosos da política, discutem as novas formas de representação democrática. O seminário, promovido pelo Gabinete Digital, foi aberto nesta quinta pelo governador Tarso Genro. Eu quero desafiar-me e propor aqui alguns temas para que a gente possa checar posições e talvez construir, como eu tenho certeza que o faremos no fim do seminário, mais um passo nessa questão de um projeto socialista, democrático, moderno, participativo, que em última instância está na base da nossa concepção. Entre os panelistas que introduziram o debate estavam a jornalista Maria Inês Nassif, o professor da Universidade de Minas Gerais, Juarez Guimarães, o blogueiro Altamiro Borges e o líder do MST, João Pedro Stedley. Eu acho que esse espaço que o governador criou é muito importante para nós aprofundarmos as ideias e podermos voltar para as ruas e também tirar das ruas as mudanças que o país precisa. Na visão de todos, o Brasil necessita de uma urgente mudança estrutural para avançar do patamar conquistado pelo governo federal nos últimos dez anos. E o caminho está na reforma política. Nós devemos aplaudir tudo o que foi construído, mas ele não dá mais conta do pecado. Ou a gente enfrenta grandes reformas, reformas estruturais no Brasil, ou nós vamos ter riscos gravíssimos de regressão, de retrocesso. Eu acho que isso tem a ver com uma profunda reforma política no Brasil. Eu acho que é uma reforma política que quer exatamente esses vícios que estão fazendo essa democracia ser uma democracia dos ricos, uma democracia de votar, mas não participar. Logo após as manifestações de junho, o governo estadual abriu um processo de consulta pública para saber a opinião dos gaúchos sobre a reforma política. Quase 600 mil pessoas votaram pela internet e 94% dos votantes querem participar da mudança no sistema político vigente. O documento da consulta foi entregue nesta quinta aos representantes da base aliada gaúcha no Congresso Nacional, em solenidade no Palácio Piratini, minutos antes do seminário.